Quero saber? Cás podem variar Então eu vou fazer parte das variantes Deixa-me variar, deixa-me ser maluco Regritar os saltares É por 8 mil Cidade é fada Puto, largo ou doce, quis te cria lombriga Já chegaste ou ouço, como é que ainda tens barriga? Já foste, já fui, já trouxe, já dei e voltei Sinceramente só me importa que a música caguei Para as tuas cabalhotas e no teu grupo gay A tua comunidade, poupa portas, fui eu que as traguei Mas já há muito tempo, eu afundei Muito aturei, soldares, milisata Sente, não falhei, dos tão abusado Compra roupas da chique, rouba blusas da Nike Fazer que é rico, onde paro, tu não paras Joga ok, é quem vê se repara Cheio em automóvel, por isso, onde as macas já vai dentro A tua crua, um bruto para a tonal O teu reto tem menos valor com o orná da McDonald's O teu reto tem menos valor com o orná da McDonald's Faz reto, não falo mal de ti Na track, és um pussy no back Não falo gemina, tu achete Por tu, és moleque Faz reto, não falo mal de ti Na track, és um pussy no back Não falo gemina, tu achete Por tu, és moleque És um empate a rodas ou as fodas empatas Rouba jordal do café As talhas tão caras, sim Chamo-me carocho Flareta para a carocha Ou um saco bem pesado Ficou branca, focha A vida é compromisso O couro, vão para medo Cera nos ouvidos Para fazeres o teu rap Puto Fazemos uma vaquinha Para te pagar Um action band Mais mentalidade Do tu E só tens 17 Até calculava a tua idade Não tem cartadora E é indelicado Perguntar a idade É uma senhora É SDR mais real Sem precisar de propaganda A cidade é oito mil O clima engana Douto um F O A A seguir um R Ou a seguir douto um H Do Iso De seguida andares em potentes E às horas Para ver se tu orientas teto Há bombas de ré Para ver se te aguentas Hoje Desabafo enquanto ofereço Umas prendas Só um embaralhado Pófice às tuas quengas Só um embaralhado Pófice às tuas quengas 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 Porque és ué que faz rap Não falo mal de tira Tu é que és um buzinho Não fales de mina Tu achete porque És ué que